Isso com a resposta do candidato, quando ele fala que vai trazer, vai ter ingressos populares, que ele está pegando a nossa fala, já que ele não tem planejamento. Isso ele declarou ontem, isso. Está aí em todas as redes sociais, no qual ele declarou, que ainda vai estentar para montar um planejamento. Mas já vi que ele pegou um pedaço do meu planejamento, que são mil ingressos para as crianças carentes, 1.500 ingressos cadastrados dentro da nossa arena, para que a gente traga o povo de volta para dentro da nossa arena. Para que a gente traga o Corinthians de volta para o corinthiano. Com certeza, Amília. Quando eu falo de reformulação, mas a gente sabe, você ex-jogador, você sabe que a gente sempre precisa de jogadores experientes ali, para que a gente possa ter essa mescla. Por isso que eu falo que um time de futebol não se faz só com fortunas, com dinheiro, se faz com planejamento. Teremos sim, dois, três jogadores experientes, não contrataria jogadores acima de 30 anos para compor equipe. Mas com certeza teremos esses jogadores experientes dentro do campo, para que ele consiga administrar, que é o que a gente fala na nossa linguagem, matar a bola no peito e resolver a situação. Renato Augusto é um craque, é um excelente jogador, vem numa performance maravilhosa, mas não consegue jogar todos os jogos assim como é exigido. Criaremos um sistema especial para ele. Com certeza, assim que ganharmos a eleição, vamos sentar com o Renato Augusto. Tenho todo o interesse de renovar com ele, porque é um craque, é um dos melhores meias do país hoje. E tenho certeza, com essa reformulação, o Renato Augusto se encaixaria perfeitamente e daria essa tranquilidade para essa molecada que vai estar subindo para esses outros jogadores que vão estar chegando. Ele, como já... Tempo esgotado, candidato. Obrigado. O Miller levantou um tema palpitante no nosso debate. O Augusto Melo respondeu. Agora o candidato André Negão comenta a resposta do Augusto Melo. Parece que ele não renovou ainda para o Corinthians, né? Não, ele não renovou ainda. Então, é estranho isso. O André acaba em dezembro. O André vai... Então, a situação é essa daí. Não renovou, acaba em dezembro. Por isso, a pergunta do Miller. O candidato Augusto Melo respondeu em 1,30. O André Negão tem 45 segundos para comentar a resposta do candidato. Bom, torcedores do Corinthians, sócios do Corinthians, é muito importante. O Renato Augusto é um jogador muito importante, mas a gente entende e tem a consciência de que quem vai determinar, quem vai renovar os contratos... Eu já tinha falado em algum momento aqui que a gente pretende contratar um executivo de mercado, que a gente pretende manter o mano na parte técnica, que a gente vai respeitar tudo o que a comissão técnica pedir. Eu acho que quem decide quem são os jogadores que a gente vai contratar ou deixar de contratar exatamente esse executivo juntamente com a comissão técnica. Então, nós vamos fazer só o gerenciamento de tudo isso. A gente vai ser o presidente do clube. Então, nós vamos sentar com a delegação, sentar com as pessoas que forem responsáveis pelo departamento de futebol. E essas pessoas é que vão dar a diretriz dos atletas que a gente precisa contratar. Então, nós vamos contratar jogadores pontuais com bastante critério, que seja jogador que venha a preço de mercado, para que a gente possa montar um time equilibrado, para que a gente possa voltar a ter o nosso ciclo virtuoso. Então, vão ser contratações pontuais, mas essas contratações vão ser feitas somente pela comissão técnica e por esse executivo que nós vamos contratar de mercado. Muito bem. Dentro do tempo, a resposta é do candidato André Negão. Agora, o candidato Augusto Melo tem 45 segundos para comentar a resposta do candidato André. Pois não, Augusto? Eu queria falar que um time de futebol não se faz só com dinheiro, Yuri. Um time de futebol se faz com gestão, principalmente, um bom scout, coisa que o clube não tem já há algum tempo, que essa gestão vem contratando jogadores por indicações, por parcerias, diferente da gente, que queremos, sim, sentar com a nossa comissão técnica, dali fazer um trabalho em termos de scout. O Corinthians, e hoje existe uma verba para esse tipo de contratação, com certeza vamos usar muito bem essa verba, sem que sejam grandes salários, sem que sejam jogadores de uma certa idade para que não tenha esse retorno. Nós investiremos, sim, em jogadores, em uma reformulação total do nosso time de futebol, com jogadores também um pouco mais novos, para que eles possam nos trazer, que vai trazer todos os seus ex-presidentes, os mesmos que estão deixando o Corinthians nessa situação, deixando de ser protagonista, deixaram de contratar jogadores pontuais, com as nossas características, praticamente acabaram com o nosso Cifute. Hoje, o jogador do Corinthians não é mais contratado por scout. Nós teremos, sim, não só para o futebol, como outros departamentos, todos os executivos, que o Corinthians precisa de pessoas qualificadas, pessoas que possam nos ajudar e tirar o Corinthians dessa situação. Você pode ter certeza que teremos um grande executivo, não só no futebol profissional, como no departamento de formação, como também em outros departamentos. Com certeza, teremos executivos para isso, porque o clube vem gerido há 16 anos numa gestão amadora, no qual está deixando chegar essa situação, e com certeza teremos profissionais para nos tirar dessa situação. Resposta dada, dentro do tempo, com sobra, e agora o comentário do candidato André Negão, aquilo que respondeu o Augusto Mello ao jornalista Carlos Sereto. Ele fala que vai trazer um executivo de mercado. Eu acho que isso ele tem que trazer mesmo. Todos nós queremos que tenha profissional, que tenha condição de nos ajudar na montagem do time. O que a pessoa quer entender é quem vai ser o diretor de futebol dele. O executivo de mercado, todo mundo sabe quem que é. Eu quero saber, e a torcida quer saber, o sócio do clube quer saber, é quem vai ser o diretor de futebol dele. Porque foi o que ele falou ali agora. Que eu falei, eu não falei em lugar nenhum, que o André seria o homem forte do futebol. Mas é aquele teu negócio. A pessoa, quando tem o seu prestígio, todo mundo fala no nome dele. Aí, então, é a réplica do candidato André Negão. O Yuri já está posicionado. O Yuri, você está cobrindo o... O Yuri, você está cobrindo o...